Bom dia, gente. Gostaria de tirar a minha sala um pequeno, de dizer que estive acompanhando os motivos de nós com outras algumas situações e que o juventude é tido com dois jogamentos que podem chegar, que tem a ver com obras da municípia do Ninho e que a gente comprou a sua população da ICMS e a mão da MacMS. A primeira situação que eu fui presenciar foi de uma representação da empresa Mulher-Gasso que era uma das primeiras pessoas que tem bastante órgãos no mundo do Ninho e representou com a prefeitura do Ninho a ideia de fazer a concorrência pública para a construção das 300 casas populares, resolveram aderir uma área. Uma área muito baratinha, de R$ 8 milhões. E a empresa se sentiu prejuízo de casa, de um profundo de alta, poderia ter mais situações, gastos, geradoras, médio-melhoras. E a empresa do Ninho, o 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 Ninho. O Ninho, 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 o Ninho. Aí as pessoas dizem assim, mas eles falaram que a casa se começar a continuar em janeiro, mas por que ele não começou? Por causa disso, o tribunal sustentou o contrato. Simples assim. E a representação de vereador de oposição, não. Aí fez o inverso, o dinheiro de representou, fez tudo, por favor, dentro dos critérios de agressividade do tribunal de boa, o tribunal entendeu que sustentou o contrato. Porque ele analisou o tribunal, não tinha a vereada, tinha que fazer uma outra modalidade de administração. Ali o que acontece? A administração tropeza nas próprias pernas e quer falar que a oposição não quer deixar o prefeito trabalhar. Depois disso, o tribunal sustentou. Esse primeiro contrato foi o tribunal de boa de jornada de colegiado. O contrato das casas está suspenso até o anterior da liberação. O prefeito que foi citado, vai ser citado, vai apresentar um explicativo. O que é isso? 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 Porque tem processos de pessoas que pediram a casa desde 2013, 2014, 2014, 2014, 2014, 2011, enfim. São sete anos e fiquetes. E a justiça precisa ver que benefícios se precisam da casa. Isso aí que eu não quero. O sonho era a própria. O sonho foi o centro e não foi vereador. A oposição que representou foi uma das empresas que mais se nobra em Itabemirica. O universo de Ana. O universo de Ana. É a empresa que faz os caras forçadas tudo, Itabemirica. Só que eu vim para resolver a empresa para vocês aqui. Então, as casas vão começar a ser construídas porque o contrato está suspeito. O outro processo que também teve decisão de ter pedido a cautelar foi a Casa Rosa do Itabemirica. Foi decidido no tribunal onde estava o presidente do Plenário do Plenário do Plenário. O processo incluído e incluído em pauta na outra sessão que tinha pedido a cautelar. O processo de cautelar tem prioridade. Contrato suspenso para a Casa Rosa do Itabemirica. Mas você passa e pede a Casa Rosa. Eles estão trabalhando. O prefeito não está nem aí. E atender as determinações do tribunal de contato. Ele está com o cobrichando para o tribunal de contato. É tudo verdade. E a sua força rejeitada em 2017. Uma das tribunalidades foi que organizou 40 bilhões de recursos de votos na União para pagar cargos, trabalhos, gratificações e salários que virou o comissão da luta total. As superações dos anos 2018, que também está em apreciação do tribunal de contato tem uma milagre técnica inicial. As mesmas três irregularidades que são na classe da Corte do Itabemirica são na Corte do Itabemirica. Em 2018, 30 milhões de votos vão pagar funcionários. Eu posso dizer para o prefeito desse que é responsável? Isso aí. É responsável, meu caro desse? Tem uma lei federal que proíbe a aplicação do rolo de propaganda, gratificações e cargos, estatalistas, salários, funcionários, contato da luta. E em Estadalanda, o prefeito pode justificar ao tribunal dizer que ele desconhece a lei. Não, ele tem acesso a lei juíte, tem acesso a lei contato. Como ele vai se justificar o luta? E pior, pior. E pior, o tribunal determinou a reimposição da ficha do rolo de propaganda. Como funciona isso? Como que ele reconcione? Ele tem que tirar dinheiro de impulsos para poder ele reconcione? Não. Porque o que houve foi desliginalidade da aplicação do rolo de propaganda. Ele tem que tirar dinheiro de impulsos, de impulsos próprios, de rodar para o ficha do rolo de propaganda. E se ele fizer isso, o que ele vai acontecer? Um mínimo, quatro meses de salário atrasado em todos os funcionários. O prefeito vai fazer isso? Pessoal, fala bem, minha diretorado, você acha que o prefeito vai querer atrasar os salários, os salários de quatro meses? Aí eu vou ficar batendo o palco com o prefeito. Falar que o prefeito é palco? Esforçado? Deixando-se um monte de pepeca de pra frente. Em 2017, em 2018, em 2018, em 2018. Como que tem uma arma de forma rola dessa? Tem como aprovar? Eu falei um pouco de regularidade. A outra irregularidade, você sabe o que é? Pagar! Isso é uma situação de verdade. Parte 2 é a família quem é a família quem está desvindo o recurso do Raio para a finalidade de ver tal que não tem que pegar o sujeiro eu não sei 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 o sujeiro ele desvia o dinheiro do Raio que bons vão pagar e não posso isso e não é uma bojinha sabe isso o prefeito me encarga me encarga o sujeiro mas eu não esperava outra coisa sabe por que ele não deu o que é o prefeito que falou em alto e bom som e eu não esqueço olha a fala dele o Luciano cagou na cabeça da justiça e explodiu o que ele usou o Luciano cagou na cabeça da justiça não deu nada então vai lutar e não vai lutar aí 40 milhões e mais de 17 vou receber dinheiro de Raio para que vire salário do Raio e juro do Mestre 40 milhões daria para ele ter feito a estação a estação que ela nem esgota e paga a hora do Rio mas o terminal rodoviário lá no distrito é um sonho de ele ter um terminal rodoviário litoral recebe tudo isso o senhor tem que pegar o ônibus da luta rodoviário de um e o soldado ele retornou alguma coisa mas não família os homens chamam a prefeitura e chacanam a prefeitura e chacanam a prefeitura pega o Jeová e começa a parar esse inchaço a folha a invés de dar ao servidor de carreira aquilo que adece o direito a equilíbrio não paga de área do motorismo não dá o direito a uma outra classe a algum tempo nem recebe que dá mas não o que fala que não tem que custa mas só não tem o inchaço a folha do pagamento que você quer do Rádio aí o prefeito é que fica em energia a compra é minha é minha é minha até onde vai essa magia até onde vou dar um exemplo se você souber se você souber a palavra é você para as formas de super quer dizer todo mundo que não compara uma organização que é a força maior aí o defeito do mundo um novo discurso dele ele falou a senhora que não diga para mim o que não me ame nem se nem mesmo discrimina a força do bem e a força do bom é a larga isso é tem a logia existem pessoas bem e os dados de mal relacionados nos dois lados tem pessoas boas pessoas marcas a situação da oposição que o senhor só me diz mas ninguém tem vontade de falar dessa preferente ficar aqui porque se fizer um período alto a tesoura é bom aí tira a renta abaixa a luz tira a outra vai no colo perfeição pera lá gente o que é isso? agora que fica interessante vaza daqui vai vaza todos os novembos que a gente só tem que é o tribunal de mortos a paçoca contra o tribunal de mortos aí nós se vamos valer se sempre é feito despreparado que não houve ninguém que não quer fazer uma coisa não quer saber se tem anotação se não tem pé e paga eu se ocupado disso isso não se ocupado por isso não cabeça não perece o cara é um irresponsável a verdade é essa olha o tanto de obra parada ali o cara tem que ser torrado 40 milhões de rois para pagar o enxácio da poluição de 2010 e mais 5 milhões de 3.18 rois está um milhão que está lá que está tomando todas as rois então você vê que o cara não tem que vir com sua ordem do tribunal não tem nada acertado a gente não assuma em doido em doido em doido começou a atacar e não só tá engratando a processão compromisso que temos da pedrinha que é assim nem ele está despeitando da pedrinha cadê o dia do rois tem que parar de ser tão cara de pau e ficar pegando mentira e ser verdadeiro não eu errei eu tenho que assumir meu erro eu tenho que acertar errou em 2017 2018 está suando 2019 vai aparecer mil mesmos erros tá nem aí para a gestão tem a sociedade ruma e levanta o rois que é recurso federal o rois está da união é como eu estou terminando então a gente quer ver agora o posto da reunião do ministério que tem a legitimidade para mover a ação de improbidade porque isso é improbidade de administrativo improbidade significa desonestidade de administrativo o senhor sabe o posto da reunião todo o ministério público nós vamos colocar o segundo publicou o acordo do julgamento nós vamos representar o ministério público do acordo do município cade a ação de improbidade quem vai pagar essa conta nós trabalhadores temos legitimidade para representar o ministério ou pagar uma conta do mesmo e levando tudo em desonestidade em desonestidade depois eu R ac producción de Tchau, tchau.